E aí gente como é que estão as coisas aqui em Santos. Oi meu filho. Oi. Dá um alô para o pessoal. Oi. Olha aí gente vou mostrar para vocês. Amor. Olha aí gente. Olha como que está. Hoje domingo dia 26. Não tem nada. Não tem nada, nada, nada. Nós estamos aqui tomando sol. Nós já estamos muito tempo já dentro de casa. E é importante tomar um sol. Vou mostrar aqui. Olha aí. Olha só. Olha o deserto. Valeu um pouco a tempo. Está vendo? Olha que cenário mais desolador. Vamos sentar. Olha isso gente. Vazio. Vazio né meu filho. É. Mas é importante né gente. É importante nós fazermos isso. Na verdade as ruas estão vazias mas as casas estão cheias de apartamentos né. Cheia de gente. Então isso é de extrema importância isso. Acho que é o certo. Acho que é o correto. E vamos que vamos. Tchau. Tchau.